Fala galera, hoje a gente vai falar de uma magia que você vai poder laçar fantasmas É, isso mesmo, a gente vai falar da magia Amazetérias É uma magia arcana de segundo nível da escola de convocação em Tormenta 20 Aqui no... Bom, a ficha técnica dela é a execução é uma ação padrão O alcance é médio, o alvo é uma criatura e a duração é a cena Mas preste atenção na descrição da magia porque essa cena pode acabar antes O que ela faz? Ela vai criar três laços de energia que vão prender o seu adversário A vítima pode tentar se livrar utilizando uma ação padrão Fazendo um teste de atletismo Que o CD vai ser a dificuldade da sua magia Caso ele passe, ele consegue destruir um dos laços E a cada dois pontos acima do CD que ele passar, do número que ele precisa Vamos dizer que se for 15 ele tirar um 17 Ele consegue destruir um laço extra a cada dois pontos Então ele pode destruir até os três laços se ele for muito bem sucedido num teste Atacar esses laços para destruir Mas aí o laço tem defesa 10 10 pontos de vida E tem resistência ao dano a 5 E ainda é imune a ataques mágicos Então não adianta invocar, por exemplo, setas infalíveis de talaúde para atacar o laço Não vai fazer efeito nenhum É um exemplo, tá? Qualquer magia que você usar não vai dar dano no laço Então isso é muito importante Por que eu gostei dessa magia? Porque ela tem uma parte especial Ela afeta mesmo criaturas etéreas Então isso é muito vantagem se você for enfrentar uma criatura etérea E de repente seu grupo ainda não é tão forte Então ele pode estar atrasando essa criatura E ela tem mais algumas melhorias Por mais dois pontos de mana Você pode aumentar o número de alvos em mais um Ou seja, você pode prender dois alvos cada um com três laços A outra melhoria dela é dois pontos de mana Para você aumentar mais um laço em um dos alvos Então mesmo que você crie para afetar duas criaturas e resolva fazer um laço extra Você precisa pagar para cada laço extra em cada criatura Caso você vá fazer Você pode fazer quatro em uma e três em outra, por exemplo, tá? Existe ainda uma melhoria que você gasta três PMs a mais Só que o que acontece Você tem que ter acesso a magias de terceiro círculo E isso vai tornar a magia mais poderosa Ela vai poder dar dano Ela vai dar um de seis mais um de dano de essência Para cada laço que for destruído Só que ele passa a ser destruído num único ataque simples Tem uma parte que fala que em vez do normal Em vez do que está descrito lá em cima Então não fica claro se você pode fazer um teste de atletismo ou não Quando você usa os três pontos de mana Só que o que eu entendo por teste de atletismo Por ele estar prendendo você Amarrando Eu entendo que você consegue passar através da força Através de você conseguir Então você automaticamente também destrói o laço Quando passa no CD de atletismo Então você tomaria o dano da mesma maneira Então não tem como a criatura escapar Sem levar o dano nesse nível mais alto da magia É realmente para apenas ver se ela escapa ou não naquela rodada Mas aí acho que compensaria até mais atacar Mas como a criatura não sabe De repente ela pode ficar tentando escapar Então aí um pouco da utilização dessa magia Seria você realmente atrasar inimigos Quando você tem uma quantidade muito grande E de repente dá dano Ou mesmo se você for enfrentar uma criatura incorpórea E de repente você não tem os recursos necessários Para enfrentar armas que possam afetá-las Ou mesmo esteja com poucas magias Você pode usar essa magia para atrasá-la Acredito que a perícia, atletismo Não é o melhor das criaturas incorpóreas Então de repente você pode ganhar um bom tempo com isso Então essa foi a magia Amarras Etéreas Da Escola Arcana de Convocação no Tormenta 20 Até a próxima e que rolem os dados!